Música 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 Vamos te dar os anões agora Música 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 Vamos ficar os dois lá em cima daquelas Máquinas Música Muito bom. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem um montado de crossbow lá! Manda o montado de crossbow! É, Laura! Eu não gosto! Eu vou subir lá! Vamos lá! Vou economizar flecha plus... Troque-me depois! Ou não! Ou não! Isso é muito grande! Tudo bem! Mas é tão grande! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem um ainda aí, passou! Foi o Onsaki, boss! Ah, passou! Vou chamar o Gennon aqui pra não deixar ele se passar. É! Chamou o Gennon! Nessa parte aqui do jogo, eles já estão lá, né? Indo pra... Que herói! Fazendo trajetos indígenas. Ó, tá indo outro aí! Tô tentando acertar, tô tentando acertar, Fih! Mas eles estão passando por outro lado! Não tenho mira do outro lado! Ah, que esperto! Não! Tá bem isso o negócio aqui! Vem pra cima de mim, rapá! Tô matando um bocado, Fih! Fih! Ah, mas isso aqui é peixe! Isso aqui é só da coitinha! Tirei! Tirei! Agora ele morre! Tirei! 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 Tá, eu vou subir ele no outro crossbow que agora vai vir com uma rapazada! É! Os dois tem que ficar no mesmo lugar agora! Tirei! 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 O bicho não vai morrer não? Ah, morreu! Morreu? Demoro, velho! Fico sambando ali como é que o Jax... Ó o Rukuhai lá! Vou pegar ele também! A Uruko vai passando Passou, sai do seu lado Toma Olha como é que ele está andando A fraldinha dele está cagada É bom se os fraldas estivessem mesmo O Xp que ele viu formal dela A Uruko vai passando O Rukai passando Ele passou, viado Já pegou ele Eles são mais rápidos que os outros Tá vendo? É, esses caras aí são... O anão já matou ele E acho que vai faltar luz Novo Morre Ai, é bicho que não acaba mais É, já pode quebrar um negócio aí Será que vai vir mais uma leva ainda de orcs? Eu acho que... Como? O que que tu disse que eu não entendi Eu acho que vai vir mais uma... Ah, mas... Ah lá, não... Já deu, não só concluí Achei que ia vir mais uma leva deles Nossa... Não, não... Não, tá bom... Ui... Cansa, né? E eu dei um level up Uma arma suicida Com licença Um... Um... Uh... Um... 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 Coitadinha do Orc Qual que era o propósito dessa arma, Nami? Como? Comecei a ter sem noção Chegou o resgate Chegou o apoio aéreo